Então meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui estamos todos bem, graças a Deus. O vídeo de hoje é uma receitinha baratinha de um prime caseiro para você fazer aquela transformação nas coisas que você iria jogar fora. Uma lata de ervilha, uma lata de fruta, uma garrafa de vinho, um vidro, aquilo que você iria botar fora, dá uma repaginada, enfeita a sua casa e esse prime vai deixar a peça preparada para receber a tinta, então a receita é top. Anota tudinho, deixa o joinha e bora para o vídeo. Então amores, para fazer esse prime você tem que ter uma tigela limpa, eu vou colocar aqui duas colheres cheias de polvilho doce, vou botar mais um pouquinho. Agora eu vou botar duas colheres de água. Se você vai fazer bastante, você dobra a receita, tá bom? Vou mexer. É muito bom esse prime, meus amores, muito em conta. Agora, vou colocar a tinta, eu tinha esse restinho de tinta, PVA, tinta de parede mesmo, ela tá bem consistente porque eu não misturei com a água ela, tá? Ela tá pura. Era um restinho, então eu calculei que fosse dar umas duas colheres. Então eu tô raspando tudinho, é uma tinta muito boa, ela não é brilhosa, ela é PVA semibrilho, tá bom? Vou misturar mais um pouco. Agora eu vou colocar a cola, aquela cola comum de papel mesmo. Vou colocar uma colher cheia, mais uma colher. Então são duas de cola. É ela que vai fazer com que o seu prime não fique descascando depois. E que possa receber a tinta. Na verdade, o prime, ele é um protetor da peça, né? Então você passando o prime, você prepara a peça pra receber qualquer tipo de tinta. Então a cola tem o efeito de fazer esse papel, que o prime fique resistente. Agora você coloca uma colher de álcool. Álcool comum mesmo, tá bom? E uma colher de sopa de vinagre também. Você coloca que é pra manter o prime por mais trinta dias. Se você deixar na geladeira, ele dura mais um pouquinho. Vamos mexer bem e tá pronto. Gente, é uma receita muito barata. Porque o prime tá muito caro. Tá vinte e dois reais um vidro pequeno de prime aqui na minha cidade. Então, pra quem trabalha com esse tipo de artesanato, é muito bom. Fica assim. Agora você coloca num vidrinho limpo. Eu vou botar um pouquinho mais, porque eu fico um pouquinho aguado. Se você sentir que ele tá muito aguado, você pode ir colocando mais um pouco do polvilho doce. Agora eu vou botar nesse vidro que eu já lavei, limpei bem, tá bem sequinho. Vou colocar aqui o meu prime. Pronto. Ficou quase cheio, né? Ó, encheu o vidrinho. Então, agora... Eu vou deixar guardado. Vou usar pra pintar as coisas e vou guardar o resto. Vou colocar um pouquinho aqui. E vou mostrar pra vocês, com essa esponjinha aqui, a parte amarela. Eu vou pintar primeiro as latas. Aí eu tenho essa lata aqui. Vou passar por cima o prime. Agora eu tô passando nessa lata de leite. Ela não tem desenho nenhum, tá vendo que ela tá limpa? Agora na garrafa de plástico, ela tá lisa. Então, agora eu vou passar o prime nessa garrafa toda. Vai dando batidinhas... Até terminar. Agora eu vou passar nesse vidro aqui. Mesma coisa. Dando batidinhas, espalhando bem o prime. Assim, você prepara essas peças pra receber a tinta. Então, é muito importante você colocar o prime antes, porque evita da tinta descascar. Entendeu? Olha como fica depois de seco. Olha, eu tô passando a unha e não salta, ó. Não salta de jeito nenhum. Ó. Então, tá bem protegida a peça pra você começar com a pintura. Olha, não salta pó, nada. Então, esse prime é excelente, gente. Façam, vocês vão gostar. É barato. E você pode transformar as suas coisas aí na sua casa. O que você botaria no lixo, você transforma, ok? Deixa o joinha. E eu vou mostrar agora, eu vou passar a segunda de mão. Vou passar a segunda de mão nessa lata. Você pode passar duas vezes. Quanto mais você passar, melhor. Vou passar mais uma mão pra encerrar o vídeo com vocês e mostrar as peças todas. Essa é a primeira parte do vídeo, transformando o que iria para o lixo. No próximo vídeo, eu fazendo, eu enfeitando essas peças do jeito que eu encontrei aqui em casa as coisas. Então, nesse primeiro vídeo, é só a receita do prime e a pintura das peças. O vídeo não ficar muito longo. No próximo vídeo, a parte dois, ok? Então, eu vou passar a segunda de mão. E já venho com vocês, mostrando todas as peças prontas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aqui, amores, as peças como ficaram, espero que tenham gostado do vídeo, elas estão prontas para receber a tinta, e no próximo vídeo eu vou mostrar como eu vou decorar essas peças para vocês, ok? Espero que tenham gostado, e vamos seguindo, meus amores. Então, amores, espero que tenham gostado dessa dica, ela é muito baratinha, econômica, transforma aí o que você tem na sua casa, uma latinha, você iria jogar fora um vidro, uma garrafa, é muito bom mudar a decoração da casa de vez em quando, e ó, gastando bem pouquinho, ok? Hoje não vai haver os agradecimentos, a Cris vai encerrar por aqui o vídeo, porque eu estive observando lá no meu canal, a retenção dos meus vídeos está caindo drasticamente, cada vez que eu começo a fazer os agradecimentos, infelizmente, é assim que funciona a plataforma. O público sai, sai do meu canal, e aí eu quero manter o canal ativo, bem, mas foi muito bom, os agradecimentos, foi muito legal eu ter compartilhado com vocês, o nome de todas essas pessoas maravilhosas que estão vindo no meu canal e deixando aquele comentário. Agora, quem deixar beijinho no comentário, a Cris vai falar, mas falar aquele montante de nomes, não tem condições, estão aumentando cada vez mais os nomes, e os minutos estão aumentando mais, e o vídeo está ficando muito longo, e a retenção está caindo, então eu agradeço de coração, continue vindo aqui me prestigiar, é muito bom compartilhar com vocês ideias, e deixando aquele comentário carinhoso, se você pedir beijo, a Cris dá o beijinho no próximo vídeo, ok? Até o próximo vídeo, amo vocês, Deus abençoe todo mundo, livre vocês de todo mal, eu amo muito vocês, foi muito bom divulgar o canal de todos, mas agora a Cris vai ter que parar um pouco, ok? Até o próximo vídeo, tchau, amo vocês!